Torneiras que reduzem em até 80% o consumo da água e sistemas que aproveitam a água da chuva. Quando o assunto é o uso consciente dos recursos hídricos, a Infraero segue dando exemplo em aeroportos de todo o país. No Santos Dumont, no Rio de Janeiro, desperdício não é uma opção. Além do esgoto a vácuo, que já traz uma economia importante, outras ações estão sendo implementadas, como, por exemplo, a instalação de mictórios sem utilização de água. Com isso, eu consigo ainda mais avançar na questão da redução do consumo na fonte. Tudo começa aqui, nessa cobertura. Cada telhado desse tem uma calha, que coleta toda a água da chuva. Essas águas vão parar no reservatório de reuso, que fica lá no subsolo. E o resultado final a gente vê aqui, nas descargas dos banheiros do aeroporto. Um sistema que gera uma economia diária de quase 60 mil litros de água potável. De acordo com a Infraero, a quantidade economizada conseguiria abastecer diariamente cerca de 440 famílias. Juntos, os 16 aeroportos que fazem o reuso da água geram uma economia anual de 40 mil metros cúbicos, o suficiente para atender uma cidade com 4 mil residências por um mês inteiro, por exemplo. Em apenas dois anos, a redução no consumo anual de água nos terminais foi de 12,4%. Já o gasto médio por passageiro passou de 22 para 20 litros de água por ano. Toda aquela água potável que eu deixo de consumir no aeroporto, eu estou permitindo que essa água seja direcionada para outras frentes, não necessariamente os nossos aeroportos. Com isso, a Infraero contribui com a gestão inteligente ou responsável de recursos hídricos a nível nacional.